Você vai botar 3 scoops desse aí, tá? Beleza? 3 scoops, botou 3 scoops, certo? Aí você vai botar 220 ml de leite, beleza? Aí você vai botar 3 pedras de gelo, 2 pedras de gelo, beleza? Beleza, beleza Aí você vai botar uma bananinha inteira, beleza? Beleza E se você quiser um pouquinho mais de carboidrato, eu acho que já tenta bastante Você põe um pouquinho de aveia, aí você bate no liquidificador e bebe, beleza? Hummm Aveia, aveia é gostosa, hein, cara? Peraí, isso é cartos ADC? Não, não, peraí, deixa eu pensar Ah, é Zed Jungle Tá, então é Zed Jungle Pike Soup É, ô, grátis, só deixando claro que foi apenas uma sugestão Sem obrigação quaisquer de alguém seguir eu concordar, tá? Não é recomendação de dieta, não, pra ninguém aí em casa Se tiver algum nutricionista aí, ofendi vocês, trabalho de vocês aí, eu peço desculpas, viu? Apenas uma dica que eu dei aí pro grátis Mano, o certo era botar o EZ mid, você vim bote comigo, tá ligado? EZ, tipo, é muito maior contra Zed Tipo, Zed não consegue matar o EZ nem fudendo, cara Eles irão se arrepender Pede desculpa por respirar também Tu suga 30% do oxigênio mundial Não, será que ele se matou? Pega a cura Pega a cura Usou, usou Cadê o 2x5? Não, ele tá farmando o eZ não veio WTF, mano? Eu rio Ah não, é exato Alô? Onde você foi, cara? Esse jogo não dá pra ganhar, é impossível, mano A gente tem top laner? É, então era pra ter, né? Pra que esse cartas vai ficar, mano Aí fica farm e vai ganhar o jogo solo, cara Cara, eu vou perder por um Zed e a DC, cara Cara, eu é de Exhaust, né? Eu acho que Mata Eu tive que confiar no Exhaust, cara Eu não sabia se eu ia morrer Se eu precisava voltar, tá ligado? Mano, eu não lutei o cara Cara, faz o Drake aqui e ele sim Nesse dia ele faz tudo ao contrário, velho Sim, cara Dá pra gente ter feito o Drake e ele subiu por quê, tá ligado? Tipo, como que a gente não fez a porra do Drake, cara? Pelo filho! Pelo Espírito Santo! Ó, eu peguei o Ione aqui, ó Tô forte com a Gratola Tô forte com a Gratola Cara, esse jogo aqui Zônia tem um valor absurdo, cara Ai, tô sem ult Cara, tem bastante ward no mapa A gente tem bastante visão, cara Vamos botar aquele cara ali Ai Estunei os dois Aqui, aqui, ó Portal Ah, vai tomar no cu, cara Olha de onde o herói tá E tá matando nós, mano Que bagulho idiota, cara Caralho Tu viu isso, Gratis? Nossa, aí o Cera jogou, hein Caralho, que dano, hein, mano Matou? Olha o Ip trying Poggers Quem que tá vindo? O Pyke? Isso aí, você não vai morrer, não Fica parado Ok, eu não tenho ultimate pra todo mundo, mano Ele sim, ele sim Ele sim, ele gosta de ficar fazendo playzinha, né, velho? Mano, eu tava com 540 de vida Ele deu um Q e me matou Ah, é cartas, né, cara A nova Armog, eu quero olhar ela Ah, tá, é 1.100 de vida 1.100 de vida É bônus? Pimp, tiver que te dar 5 reais Pra te falar que Ativa o W Quando for tocar o Q, animal Sou teu fã TMJ Irmão menor Que 3, menor que 3 O que precisa de tá fazendo, Triano? Eu tô ativando Mas eu ativo quando os caras tão low O W do Varus, ele dá mais dano Conforme o cara tem menos vida Quanto mais HP ele perdeu Eu não deixo o carto chegar perto do Baron Eu luto ele e qualquer coisa Ah, vai se fuder, mano Só morro, velho Dano do EZ, cara What the fuck, mano? Meu Mano Nossa, esse Q foi mentiroso, hein? Caralho, por que o EZ do HRTT não dá esse dano? IZ do HRTT EZ do HRTT Pra você não dá esse dano? Não dá esse dano Não dá esse dano? É muito bom É muito bom Que ganha do teu dano? Tá, tu tá, tu é? 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 O que é que você tem que curar? Não, os cara não faz nada, O que é que é tu? Entra aqui O que é que é que é? Me deixe tudo Me deixe tudo O que é que é que é o que é isso? A gente tá quase indo a base dos caras, what the fuck, o Sirius tá puxando o bot, daqui a pouco a wave chega, tá quase. Caralho mano, o Pyke apertou a R duas vezes e matou nós mano, tudo bem, o Sirius tá levando o bot, ele vai abrir triple NB, mano, foda do céu, o Sirius, a gente abriu triple NB, se ganhar mais duas acabou o Du tá, é então, pra mim se ganhar mais uma acabou o Du, então vamos perder, mas eu tenho o Smurf cara, ou a gente lança o TFTzinho de saideira, ou até 12 horas de live. Não, 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 vamos ganhar cara, é stream da vitória isso aqui cara. Não, a gente ganha essa e vai de TFT, tá ligado? Cara, se a gente ganhou esse jogo com você jogando mid de vários detalhidade cara...